Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Flor do Caribe. Cassiano e Duque escapam da prisão. Eles recebem a ajuda da filha de Dom Rafael. Cassiano se encanta por Cristal. Eles se beijam e a moça o ajuda em sua fuga de volta para o Brasil. Saiba todos os detalhes nesse vídeo, mas antes, por favor, clique em gostei. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Após cavar um túnel, Duque e Cassiano fogem da prisão de Dom Rafael. A essa altura, Cristal terá abandonado a casa do pai. A moça se tornará uma cantora de grande sucesso. Duque e Cassiano serão perseguidos pelos capangas do mafioso, atravessarão o pântano e serão surpreendidos por um crocodilo. Assim que escapam das fazendas de Dom Rafael, os dois param para um banho em uma cachoeira. O piloto encontra uma flor, a Flor do Caribe. Ele acolhe e diz que levará para Esther. Cassiano e Duque conseguem uma carona e chegam na cidade. Lá, eles conhecerão a Maralina. A jovem oferecerá ajuda para escondê-los em uma casa noturna. Ali, Cassiano reencontrará a filha do mafioso. Cristal é a estrela do local. Estará fazendo uma apresentação e ele de imediato a reconhece. Lembrando que a essa altura haverá se passados sete anos. O ex-noivo de Esther ficará encantado com a apresentação da moça. A Maralina chamará os novos amigos para o camarim. Assim que termina o show, a filha de Dom Rafael vai falar com Duque. Nesse momento, Cassiano pega a flor do Caribe que colheu para presentear Esther. Cristal imagina que a flor seja para ela. A cantora se aproxima, a agradece e o surpreende com o beijo. Depois de beijar Cassiano, Cristal vai ajudá-lo a fugir para o Brasil com Duque em um navio mercante que estará indo para o país. Esta cena está prevista para a última semana de setembro. Quem combina mais com Cassiano, noveleiros? Esther ou Cristal? Comentem! Alguns capítulos adiante, ainda sem data prevista, Cristal irá ao Brasil e beijará Cassiano mais uma vez. E dessa vez, na frente de Esther. Vejam outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo! Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto